Eu sou o Daniel, tenho 7 anos e é assim que eu economizo água tomando banho. Eu pego, eu abro, eu me molho, eu fecho, aí eu me ensabo, eu abro, depois eu me enxago, aí eu fecho, eu pego a toalha e me enxugo e é assim que eu economizo água tomando banho. Eu economizo água, estamos escovando os dentes assim, eu pego a escova, eu pego a parte, coloco o molho, escovo, aí depois eu abro, fecho, enxago na minha boca e é assim que eu economizo água escovando os dentes. Esse é meu animalzinho home de estimação. Ele economiza água assim, ele toma banho com a língua e bebe pouca água. É assim que ele economiza água tomando banho. E agora eu vou cantar uma música que fala sobre a economia de água. a água não pode viver. Água, chuva, sem ela não podemos viver. Água limpinha pra lavar as minhas mãos Água que cai lá de cima até o chão Água, chuva, sem ela não podemos viver Água que cai pra molhar a plantação Pois sem ela não como meu feijão